Música Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como descarregar o magazine da Glock Você já deve conhecer a Glock elétrica, né? Todo final de jogo, o pessoal não costuma falar nos vídeos aí Mas no final de jogo você tem que descarregar as bolinhas Porque senão, tá vendo essa mola aqui, ó? Ela vai ficar comprimida esse tempo todo aqui E quando você for, após uma, duas semanas, um mês, não sei quanto tempo vocês demoram pra voltar a jogar Ela pode ficar cansada aqui embaixo e não conseguir ter força pra subir as bolinhas pra dentro do hop-up Pra dentro da câmara, que vai fazer o disparo Bom, um tempo atrás eu peguei essa chapa perfurada, né? O pessoal usa pra moto, placa de moto, acabamento e tudo Eu peguei uma dela e fiz aqui, ó, um corte Eu peguei um filete, aqui assim Aumentei o buraco, né? Pode ver que é um pouco maior Eu cerrei E fazendo isso, ele dá o tamanho exato aqui, ó Vamos ver se vocês conseguem ver legal aí Dá o tamanho exato pra fazer a descarga das bebês Com isso, eu consigo descarregar do modo mais rápido Pego uma latinha, solto, ou então solto na mão Quando tem pouca, né? Bom, vou fazer uma carga aqui O Speed Loader Costumo carregar deste modo aqui, ó Caramba, se os bebês ficam correndo na mesa Costumo carregar Tanto manual como pelo Speed Loader E como que eu descarregaria isso? Porque a mola vai ficar comprimida aqui Fazendo com que ela se desgaste com o tempo Então, normalmente, eu cataria aqui E sairia tentando, ó E, é, eu já fiz isso Faz um tempo que eu não faço Mas dá trabalho descarregar Não sei se dá pra ver aí, legal, ó Dá um certo trabalho pra ficar tirando as bebês de dentro Então, eu vou carregar novamente Vamos supor Joguei Não usei tudo Tem bebê aqui dentro Eu tenho que carregar Eu fiz esse Com a chapinha perfurada Se eu olhar aí no vídeo Ele dá certinho na garrinha aqui de um lado Na garrinha do outro lado Com isso Eu consigo E já foi tudo Eu nem vi descarregando Vou fazer mais uma vez Que é bem rápido Bebezinha correndo Bom, mais uma vez aí Então, ó Como tá Vou descarregar Com esse descarregador rápido Que eu já tinha feito anteriormente Eita Vou até beber no chão Bom Esse é o descarregador rápido que eu fiz Com uma chapinha perfurada Agora, quero tentar fazer Vou tentar fazer um descarregador rápido Com esse acabamento de parede Pra quando você faz um furo Passar um fio de antena Alguma coisa assim Estava vendo aqui Que ele é da largura Do acabamento Então eu teria que apenas Fazer o corte Deixando As pontas E descarregar Pra dentro do speed loader Então de um lado e do outro Agora eu vou pegar o estilete E fazer um corte Tirando as laterais Deixando só o bico Vamos ver agora Se tá na medida Bom Vamos carregar Colocar pouco Eu só vou ver a primeira vez Pouca BB E vamos ver se dá certo Vamos lá 3, 2, 1 Opa Meio duro É Parece que deu certo Bom Vou carregar inteiro E tentar fazer de uma vez Essa tirada Bom O magazine está aqui Totalmente carregado Minha latinha De colocar as BB Está aqui Vamos fazer o teste 2 Com ele full Vou só apoiar Pra não bater no dedo Vamos lá Aí gente O speed loader O speed Unloader Feito Com acabamento De antena De parede Colocar na parede Plástico Usei só um estilete Uma caneta Pra fazer a marcação Da medida Bastante BB testada É Caso queiram também Fazer a outra opção Mesmo exemplo Já tem perfurada Coloquei aqui Eu vi que dava a medida Coloquei Fiz desse lado Pra justamente Ter essa largura Ela tem esse ângulo Então eu fiz assim Justamente Pra quando você apertar A BB Não sei se dá pra ver No vídeo A BB Sai pra cá Ela Ela sai nesse sentido Então eu faço assim A BB cai tudo Né Vou fazer mais um teste Aí Ó Então Está aqui ele Cato feito de metal Cortado Que o buraco é maior Dá pra ver pelo lado de baixo O buraco desse aqui É maior As pontas Ele dá exatamente a largura Né E eu cato aqui Ó Esse eu acho bem mais prático Esse aqui eu fui fazer o teste agora Funciona Porém Você tem que ficar segurando Tem que ficar apoiando Aqui e tal Esse outro Você encaixa em cima Eu só tenho que fazer esse movimento Ó Vou fazer um acabamento aqui Pra fazer uma guia, né Pra ele segurar aqui Daí eu só chego aqui Encaixo Faço pra frente e pra trás Não preciso ficar cuidando de segurar pro lado Porque aqui eu apoio Miro E vou Então Esse é o Como fazer um speed Unloader Do seu magazine De Glock Elétrica AF Legal pessoal Quem gostou Curte o vídeo aí Compartilhe ele Se inscreva no meu canal aí Assim que possível Eu quero começar a fazer mais vídeos Postar mais coisas pro pessoal Ajudar O pessoal aí Beleza? Valeu Fui Fui